Você dizia dessa diferença, né, de um transtorno de personalidade com uma pessoa que sofre de algum distúrbio mental. É muito importante a gente deixar isso bem claro para o telespectador. Muito importante e, além do mais, a gente precisa trazer esse nível de psicoeducação. Porque o caso como desse, nós temos acontecendo a todo momento. E, às vezes, a falta de informação, por exemplo, a falta de malícia da Luana, né, de entrar no carro. Então, você está vendo que são todos os detalhes. Porque o nível da psicopatia, ele faz isso. Há um envolvimento, há uma sedução e, de repente, dá o bote de uma maneira que foi o estrago que aconteceu. E, mais uma vez, paramos o Estado, o Brasil, tornamos holofote internacional com o caso. Porque falta a educação que a gente vem pedindo tanto, viu, Marcelo? Ao nível de saúde mental, aos transtornos mentais. Porque um caso desse é um déficit muito grande para todos. Agora, imagina a família da Luana. Eu fiquei muito comovida quando eu vi tudo isso ontem. A gente aciona coisas de dentro de casa. Fala, gente, poderia estar acontecendo com um dos nossos. Porque isso está muito perto. Porque eles são muito sedutores, envolventes. E eles não medem esforço para o alvo. O psicopata, o desejo dele é sempre o poder, a sedução e a diversão. Eles vão lutar por isso. Sendo pego ou não, eles querem isso. Então, é um desejo. Eles vão lutar por essas realidades. E como são isentos de sentimentos, zero sentimentos, ele conta em detalhes, fala, conta novamente. Porque aquilo não interfere no campo emocional. Ele é extremamente racional e vai trazendo essas situações para nós. Então, isso, cabe mais uma vez a gente levar ao nível de informação, trazer isso como educação para dentro das casas. Porque essas pessoas estão próximas, sim, muito mais do que a gente imagina. E encantam, seduzem, envolvem, conseguem o que querem e pronto. Agora, o que nós precisamos e desejamos ardentemente é que a polícia seja mais integrada nesse sentido. Porque se ele já vem com passagens, trazendo todo um repertório de déficit social, isso deveria ter sido parado. E eu comentava com você, se as urnas são todas integradas, por que o sistema de polícia também não é? Porque facilitaria muito a vida de todo mundo. Que eu fico até com uma comoção da minha parte mesmo, porque ajudaria muita gente e muitas famílias a não passarem por uma tragédia como essa, que estamos assistindo novamente. Você é mãe, Bruna? Ainda não. Imagino que todos, não tem como, quem é mãe, quem não é, quem é pai, quem não é, todos ficam sensibilizados com uma história como essa. Não tem como a gente não se revoltar também ao mesmo tempo. A pergunta que, quando acontecem casos como esse, a pergunta que acho que todo mundo faz é, o que se passa na cabeça de um sujeito desse? Exatamente. Por eles, assim, o psicopata, ele é movido por essas três situações, desejo, poder e sedução. O que passa é acertar o alvo. Agora, se ele estava investigando a Luana ou não, se foi um caso que estava sendo investigado por ele ou não, isso é mínimo para nós nesse momento. Porque ele quer um alvo e quando ele acerta aquele alvo, ele acertou um desejo e vai para a próxima. Não tem sentimento envolvido. Entenda, quando eu comecei a aprofundar nesses casos de psicopatia, de problemas graves, sociais, né? O que eu comecei a perceber, Marcelo, até para me salvar de tudo isso? Eles são diferentes de nós. Eles são isentos emocionalmente. Até para a gente entender e não pirar junto. Então, eles são isentos. Então, eles criam todo esse repertório, toda essa situação, provocam aquilo que querem e vão para a próxima vítima. Até, de alguma maneira, serem parados, né? E a gente pode fazer um paralelo com o caso Lázaro, por exemplo? É um caso um pouco diferente da forma com que aconteceu, Mas, falando em personalidade, falando em psicologia, é possível a gente fazer esse paralelo? Engraçado, eu comentava isso nos bastidores hoje. É o mesmo nível, nós estamos no mesmo nível de perversidade. Mesmo nível, sabe, de dor provocada. Porque, olha só, o psicopata no nível 3, o que é que ele faz? Que é esse caso, pelo que eu estou entendendo. Ele subjulga, ou seja, a tua vida está nas minhas mãos. Eu exerço o poder de Deus agora, eu te mato na hora que eu quiser. Olha o nível que chega. E foi bem paralelo, eu acompanhei com vocês também o caso do Lázaro aqui. E é bem esse nível de subjulgar a vítima, colocar sobre os meus pés, faço como eu quero, da maneira como eu quero. E olha só, e detém o poder de sobrevivência ou não. Então, chega ao processo da morte aí, porque eles têm esse poder, né? Esse poder racional, dessa perversidade, dessa maldade impregnada. E outra coisa, um detalhe, se um caso desse vai para dentro dos presídios, o que é que a gente tem analisado e visto pesquisas? É até importante a gente levar como um nível de informação e conhecimento aqui. 25% dos casos dentro dos presídios hoje são de psicopatia. E geralmente lideram 75%. Sabe por quê? Porque lá eles vão entrar, continuam a vida normal, eles não têm sentimento. Enquanto os outros estão sofridos, imagina, se nós formos para uma delegacia ou para um presídio, a gente fica sofrido. Uma pessoa normal. Já os psicopatas não. Então, eles chegam, lideram, conduzem outras situações lá dentro. Então, até isso, precisa do isolamento dentro do sistema penitenciado também. Para eles é como se nada tivesse acontecido, né? Obrigado, viu, Bruna, pela sua participação aqui, pelas informações. A Bruna, que é psicóloga, falando desse caso terrível que aconteceu aqui em Goiânia. Enfim, chocou todo o Estado, chocou todo o país. A Bruna, que é psicóloga, foi psicóloga, visita, para o serviço. Obrigado.